Parece que a cada episódio que passa, mais polêmicas surgem sobre Mushoku Tensei, mas eu não ligo pra nenhuma delas. A única coisa que me importa é, é bem escrito. Todo mundo tem direito de ter a sua própria sensibilidade e gosto pessoal. Em geral, consigo tolerar muita coisa, mas também tenho os meus limites. Quando não aguento mais, eu paro de assistir. Talvez até fale mal, agora eu posso até reclamar no Twitter e falar com vocês aqui no YouTube, já que aparentemente eu virei um influenciador. E infelizmente, essa nova temporada do anime me decepcionou muito. Não pelas polêmicas, mas sim pela qualidade da escrita. Senti que tudo estava com um ritmo esquisito, raso e traindo a própria proposta dita pela obra no episódio 1. E nem sempre foi assim, pelo menos no anime, que foi a única mídia que eu consumi. A primeira temporada tem alguns momentos bem legais, um worldbuilding bacana, alguns dramas interessantes. Os fãs e a obra tinham me vendido uma história de redenção. E estava difícil de acreditar. Mas, pelo menos, estava meio que acontecendo. E o anime vinha trazendo entretenimento. Principalmente pela produção fantástica. Por isso, hoje eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou corrigir Mushoku Tensei. Mas sem tirar as polêmicas, pra mostrar que na maior parte das vezes a execução que é o problema. Não a ideia. Alguns momentos que gosto da primeira season é o Paul traindo a esposa, ele dando um tapão no Rudeus. Depois, mais pra frente, a briga dele com o Rudeus no bar. Pra mim, o Paul é um personagem meio mau caráter, escrito de forma interessante. Enquanto o Rudeus tem deixado a desejar nesse aspecto. Mas volta e meia, o autor dá um acerto, independente das polêmicas em volta da cena. A Ares abandonando o protagonista e ele desabando em choro, foi bem interessante. Em geral, a aventura tava bacana. Qualquer possível problema, como a superação narrativamente rápida do Rudeus em relação a seus traumas, era perdoado pelo conjunto do anime em si. Produção, direção e animação. Porém, admito que sempre fiquei pensando. Ué, cadê o processo de redenção do Rudeus? Redenção é um negócio difícil de se escrever. Pois ela precisa ser conquistada e merecida pelo personagem. Não é só fazer coisas boas pelo caminho. Ou deixar de fazer coisas ruins. Ou até compensar os erros do passado. É remoldar seu interior completamente. Abandonar quem você era no passado e se tornar uma nova pessoa. Obviamente, isso não é fácil na vida real. E também é um processo complexo na ficção. É necessário o balanço correto de vários elementos pra isso. Como, por exemplo, vermos o protagonista tomando decisões ruins e sendo punido narrativamente por isso. Até ele aprender. Ou tomar decisões boas e ser recompensado narrativamente. Idealmente, é um processo que vai acontecendo de pouco em pouco. Mas não é um problema que tenhamos momentos mais explosivos. O que me incomoda em Mushoku Tensei, tá exatamente nessa questão da redenção do Rudeus. Ele literalmente diz que vai usar essa segunda chance pra ser uma pessoa melhor. E ok, é difícil se tornar uma pessoa melhor. Ótimo, temos espaço pra muito sofrimento e atitudes erradas que vão guiar o protagonista a ferro e fogo para o caminho certo. Bem, pelo visto, não exatamente. Rudeus, em geral, evolui em cenas mais explosivas. Saindo da casa com a Roxy, depois de quase morrer e por aí vai. Mas as pequenas evoluções são bem mais raras. Até aqui, dá pra administrar. É entendível deixar tudo mais explosivo. Afinal, é mais chamativo e dá pra fazer momentos emocionantes de catarras e tal. Apesar de que uma boa história iria disseminar pequenos momentos para termos essa sensação de evolução em momentos menos importantes, que iriam se acumular pra então impulsionar os momentos mais explosivos. O real problema tá na parte do Rudeus tomar atitudes negativas e ser recompensado pela história. Rudeus permanece sendo um FDP de todas as formas, o que é ok. Ficção é o espaço pra isso. Mas todas as besteiras que ele faz são sempre recompensadas de alguma forma. E mesmo quando aparecem punições, elas logo se mostram como um presente. E essas atitudes ruins não são exatamente ele ir lá e fazer alguma besteira. É uma perspectiva de mundo. É uma reprodução de comportamentos passados sem uma evolução ou reflexão. Já já vamos dar dois exemplos disso e elaborar como poderíamos corrigir. Tudo isso acaba tornando a história mais um power fantasy do que uma redenção de fato. O que é meio decepcionante pessoalmente, visto que não curto muito esse tipo de história. Então temos um conflito. O que a obra fala que fará, que é o que os fãs fazem a propaganda, e o que realmente acontece. Afinal, o Shoko era pra ser uma obra erótica. Ele começou a ser escrito assim num site tipo o Watchpad da vida, só que japonês. E acho que isso fica bem claro quando a gente percebe que todo mundo nessa história é meio tarado. Rudeus tem, basicamente, todos os fetiches que um otaku japonês moderno tem. E todas as situações do mundo servem especificamente pra agradar o otaku japonês. Desde lolis, irmãs, calcinha, esgurpo, não posso falar a palavra, senão o YouTube ferra comigo. Parece que a obra fica perdida em agradar esse público que levou ela ao sucesso quando era uma novel. Ou realmente se focar em ser uma história mais profunda. Sobre aspectos internos dos personagens, e como sexualidade, erotismo e tudo mais, tem raízes complexas dentro de nós. Mas eu falei, falei, falei. E aí, como é que eu vou corrigir o Shoko Tensei? Corrigir obras é um negócio complicado, pois é muito fácil falar o que o autor tem que fazer quando eu tô sentado aqui na minha cadeira gamer, sem todo o estresse original de fazer a obra. Por isso vou impor algumas regras. Ou seja, basicamente só posso mexer no diálogo e na direção. Pro vídeo não ficar muito longo, vou dar dois exemplos de cenas que iriam mudar completamente com poucas adições. E claro, se você gostou do jeito que o negócio é originalmente, tudo bem, cada um tem seu gosto, e você não tá errado. E uma forma de garantir que você tá 100% certo quando assiste uma obra, é dar like no vídeo quando eu falo sobre ela, pô. Isso mostra que você tá 100% focado nas discussões mais interessantes de narrativa de anime que você só encontra aqui no canal. Então aproveita e se inscreve aí também, pô. Eu devo ser uma das únicas pessoas que trata o Shoko Tensei com justiça, sem ser hater e nem passa pano. Voltando a falar da cena em si, tudo bem, você pode ter gostado, mas eu pessoalmente não curti. Pois foram cenas mal escritas, e que jogaram fora tudo que a série disse se propor a ser. A primeira cena será o episódio 6 da segunda temporada. O famoso encontro com a namoradinha no mercado de escravos. Especificamente na cena onde encontram a menina que querem libertar. Rudeus olha pra personagem e pensa Ela tem olhos sem esperança de alguém que deseja a morte. Meus olhos já foram da mesma forma. Eu perdi a esperança e queria desistir de tudo. E depois ele bota a mão no pescoço dela e faz a oferta de matar ela pra poupar o sofrimento. Olha, talvez você não tenha percebido, mas essa cena é uma merda por vários motivos. Antes de ficar bravo comigo, segue o raciocínio. Primeiro vamos contextualizar as coisas pra então falar de narrativa. Rudeus está comparando a vida da menina com a dele. Onde ele ficava em casa no ar-condicionado o dia inteiro, jogando videogame, vendo hentai, comendo um lanchinho, sem pagar nenhuma conta. E adivinha, a garota foi separada dos pais aos 6 anos de idade. Todos foram vendidos como escravos. Ela tá desnutrida. Sofre abusos e a perspectiva de vida dela é ser vendida pra algum maníaco sexual. Pra piorar, ele ainda paga de protagonista a Ed Fodão, propondo matar a garota. Pro roteiro mostrar como ela ainda tem vontade de viver e sei lá o que. Tudo bem, ele teve seu passado triste. Foi humilhado na escola e tal. Não é porque tem gente sofrendo na África que seu sofrimento aqui e agora não significa nada. O importante aqui é observar o núcleo do anime, supostamente a redenção, e ver como a obra trabalha isso. Superficialmente, a cena só é tosca. Mas quando você parar pra pensar no que uma boa obra faria, você fica gradativamente mais irritado. Pois a cena joga fora um ótimo momento de criar uma redenção progressiva pro Rudeus. Quer ver como? Só adicionar a seguinte frase. Se eu já fiquei com esses olhos pelo que vivi, imagino que ela passou. Não sei como aguentou. Pronto. Rudeus instantaneamente consegue perceber, como por mais que sua vida tivesse problemas, que ele também era um desses problemas. Que pessoas com muito menos fazem muito mais pra sobreviver. Como ele, de certa forma, era muito abençoado de ter a capacidade de viver aquele estilo de vida terrível que vivia. Isso elevaria o personagem pra se tornar um pouco mais maduro, dando um passo na direção certa e criando um contraste importante. Olhe como você, Otaku, vive em um mundo bom, independente de todos os problemas que possamos ter. Pelo menos você tem a liberdade de ser escravo de si mesmo, e não de outra pessoa. Eu nem vou mexer em outras partes da cena, tipo ele entrando no mercado de escravos e tal, porque a história parece que só se esqueceu que ele já libertou um monte de garotas feras de serem escravas na season 1. A forma que ele e a obra tratam o assunto, por mais que o Rudeus tenha entendido que é normal naquele mundo e que ele precisa dançar conforme a música, simplesmente é rasa. Pra um anime que sempre mostra os pensamentos e reflexões zoados do protagonista, eles simplesmente gostam de perder toda a oportunidade de fazer ele crescer gradativamente, ou dar insights interessantes sobre o contraste de ambas realidades. Talvez você ache que isso possa ser feito pra vermos como o Rudeus permanece uma pessoa ruim e tal, mas isso não condiz com o resto que é apresentado, não só o processo físico de mudança dele, mas também pelo acontecimento da história, que vai dando tudo o que ele quer. E eu sei, ah, ele ficou broxa como punição, hahaha, mas isso muda realmente alguma coisa? Tivemos aquela cena ridícula dele tentando se matar por causa de uma menina aleatória lá, puro valor de choque. E o que mais? No fim, não alterou nada de fato, até o momento. Lembrando que eu tô comentando do anime, e não importa se na novel eu sei que e sei que lá, são mídias diferentes, ok? E aqui estamos falando do anime. Também sei que alguém já vai falar, a narradora, aquele deus humano lá, vai passar ele pra trás e sei lá o que. Tudo bem, o cara é suspeito mesmo, sempre dá uma recompensa e dica pro Rudeus, sem narrativamente cobrar nada, ou sem o personagem merecer. E já te digo, vai precisar de uma punição bem forte no futuro, pra compensar tudo isso. E bem, a punição não adianta se o espectador abandonar a série anteriormente. Então é muito importante ter um balanço disso, pois sua experiência acontece no agora, e não no futuro. A outra cena que quero falar, é quando ele sequestra as meninas fera, amarra e amordaça elas, depois pega no peito de uma pra ver se o instrumento dele funciona, e então as deixa lá em cárcere privado por 24 horas, e quando chega, as garotas estão todas molhadas de xixi. E toda a direção faz com que essa cena especificamente seja uma clara junção de várias tags de hentai. Tudo é construído em um clima de comédia, desde a atitude das garotas, suas deformações faciais, do Rudeus, a direção com cortes rápidos em certos momentos e tal. Mas essa é outra cena muito merda. Não só pela possível polêmica, que vou comentar daqui a pouco, mas pela preguiça que ela apresenta. Tudo isso só foi feito pra forçar a interação das personagens logo, sendo que tinham diversas outras maneiras de trabalhar isso, visto que o Rudeus é quase um salvador do povo delas, conhece a galera, foi escolhido pelo bicho e tal. Inclusive eles falam sobre isso depois. Então, como eu corrigiria essa cena? Usando as limitações que eu mencionei, tenho que manter tudo que não gostei e só mudar as falas. Então, farei o seguinte. Após voltar pro quarto e ver elas todas molhadas do próprio xixi, depois de ficar em cárcere privado... Mano, só de falar isso já mostra como é uma cena de comédia muito porca. Enfim, depois que rolasse a finalização do núcleo cômico, eu faria o Rudeus pensar. Nossa, fiz exatamente o que fizeram comigo na escola. Visto que é basicamente isso que rola com ele mesmo, deixa ele preso na grade do colégio só de cueca. Então, ele falaria, desculpa, acho que fui longe demais. E aí as meninas poderiam não ligar tanto, igual elas não ligam no anime e tal. Pronto. Além de manter a comédia duvidosa que alguns gostaram, adiciona uma nova camada narrativa na cena, com desenvolvimento de personagem, reflexão e tudo mais. Se quiser forçar mais ainda a mensagem, pra quem é meio desatento pegar também, adiciona o seguinte pensamento. Ser mais forte que os outros, pode realmente fazer alguém abusar disso. Cara, não é difícil. Não sei se teve ou não na novel, mas se não, complicado, viu? Bem, mesmo com essas modificações, pessoalmente acho que a cena continuaria ruim pela situação bizarra dela. Então, vou me dar o direito de modificar a cena só pra fazermos um exercício narrativo, ok? Idealmente, eu tiraria a cena da mão no peito. Acho muito tosco. Vi uma galera falando, Ah, se fosse uma menina com menino, ninguém ligava. Ah, se fosse comigo, eu gostava. Inclusive, meu chat lá na Twitch, que merecia um cascudo nesse momento. Imagina que sua mãe ou irmã te fala, Entrei numa briga de rua, perdi, a pessoa me sequestrou, amarrou, amordaçou, apalpou meu peito, me manteve em cárcere privado por 24 horas, acabei fazendo xixi em mim mesmo e depois ela me liberou. Você gostaria que ela se tornasse amiga da pessoa que fez tudo isso com ela? Acho que não, né? Por mais que as mulheres feras funcionem de forma diferente, o que eu tô falando aqui é como ela é meio desproporcional e é forçada pra fazer os personagens interagirem mais rápido. Fora que as pessoas não consideram o quão desesperador é ter sua liberdade de movimento removida e ser tocado sem consentimento. Quem já tomou uma imobilização em arte marcial tem uma pequena noção de como é ruim ficar preso. Isso em uma situação controlada. Imagine uma de risco. Rapaz, se alguém que estivesse te provocando colocasse a mão no seu queixo, desse aqueles tapinhas levinhos na sua bochecha ou desse uma cutucadinha no seu nariz, aposto que você iria querer quebrar o cara na porrada. Enfim, ser encostado por um estranho sem que você queira não é algo legal em nenhuma condição. Aprendam isso, pelo amor de Deus. Saiam da fantasia, voltem pro mundo real. Beleza, foi o anime, passou, ok. Não precisa fazer malabarismo mental pra tentar justificar de alguma forma. Urudeus foi babaca. Pronto, acabou. Eu aceito. Só não vem tentar justificar pro mundo real também. Pelo amor de Deus. Independente de removermos a cena do peito ou não, eu faria a seguinte adição. Mostraria como as meninas são pessoas péssimas. Valentonas, briguentas, malvadas, etc. Assim, você não ficaria se sentindo tão mal por elas se ferrarem tanto. É uma técnica clássica. Mostra que a pessoa era FDP e quase todo tipo de punição contra ela pelo roteiro será justificado na mente do leitor. E sim, é bizarro. Você mostra alguém chutando um gatinho ou dando um tapa a uma pessoa e boa parte dos leitores não sentirão nada se ela for decepada. Vamos falar assim, viu? Mereceu. Poderíamos ir até mais longe, mas se torna mais polêmico e complexo de se fazer de forma competente. Mas é basicamente o seguinte, se ela também fizesse alguns abusos parecidos com a cena do peito, a polêmica quase não aconteceria, porque seria um abusador sofrendo do próprio remédio. Isso é a mesma lógica que eu falei do cara que achou do cachorrinho. Quando alguém FDP sofre na mão de outro FDP, você não liga muito, entendeu? Enfim, seria uma forma, mas se tornaria a cena muito mais pesada e eu não fico confortável com isso. Ia depender de muita direção, timing, ritmo, estilo visual pra deixar mais cômico igual originalmente foi, só que de forma muito melhor. Tudo isso aí é muito difícil, complexo e polêmico pra muitos. Eu pessoalmente só iria remover essa parte da cena. Seria minha decisão pessoal, mas ela pode existir, não tem problema. Eu só vou falar que é ruim. Não acho que o autor deveria ser proibido de escrever ela, entendeu? Mas com certeza acho que tá justificado falar mal. É o tipo de cena que gera uma forte antipatia pelo personagem. Não é um erro do seu eu interior e mudança. É só frio, seco e inútil na real. Pois é um elemento que não desenvolve nada da disfunção erétil do Deus. E só serve pros fãs de tag de hentai, como comentamos antes. E meu Deus do céu, que frase foi essa que eu acabei de falar? Os episódios seguintes não foram tão ruins a ponto de merecerem um vídeo de correção, mas sempre fazemos análises ao vivo lá na Twitch, não só de Mushoku, mas de tudo que assistimos. Conversamos sobre porque as cenas foram boas, ruins, faço previsões do que pode acontecer usando puramente técnica de narrativa e tudo mais. Pra quem acha que eu já li as coisas, já tenho as informações, chega mais em twitch.tv barra narrativano. E tu vai ver que quem sabe faz ao vivo. Também rola vários reacts de vídeos de YouTube. Agora eu quero saber de você, o que acha de Mushoku Tensei em geral, e dessa segunda temporada. Ou até como você modificaria algumas coisas, removeria, adicionaria, enfim, conta pra mim nos comentários. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal. Apoiadores tiveram acesso antecipado a esse vídeo. Pra ter esse benefício, hora vim pro Discord Live exclusivo e muito mais, só apoiar a partir de 5 reais. Vou deixar todos os links na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis, Aleph Santos, Aleph Bellis, André Luiz Melo, Felipe Curama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.